Fala rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo no canal. E rapaziada, como vocês viram pelo título aí, hoje a gente vai mexer na parte de iluminação aqui do nosso setup. O que a gente vai fazer aqui rapaziada? Como vocês podem ver, já tá em cima da mesa aqui a minha fita LED. Eu nunca tive fita LED no meu setup, tá? Então é a primeira vez que eu vou colocar aqui, tô bem ansioso pra instalar ela com vocês. E rapaziada, o que faz a iluminação aqui do meu setup até então? A Light Bar é um equipamento que eu comprei novo aqui, inclusive tem um review bem bacana ela. Na parte de trás rapaziada, ela tem aqui uma fita LED que ela ilumina aqui a parede, é RGB, eu posso controlar os modos, a cor, enfim, bem bacana. E aqui eu também tenho um abajur, que tem uma lâmpada inteligente nela aqui, na verdade não é inteligente, é pelo Tuya né? Que é uma lâmpada RGB, eu consigo controlar as cores dela aqui. E aí eu já deixei fácil pra mostrar pra vocês aqui também, ó, tem esse bastão de LED aqui. Geralmente eu deixo ele ali atrás ali pra fazer iluminação na parede também. E também tenho esse painel de LED aqui ó, esse daqui é da Ulanzi, bem bacana esse painel aqui também. Que eu também uso pra deixar em algum ponto atrás da mesa aqui, pra fazer iluminação na parede, a iluminação dele é bem boa. Eu uso todos esses negócios aqui pra fazer a substituição né, pra substituir uma fita LED. É bacana, a luz é bem legal, ela é uma luz bem esfumaçada na parede assim, mas vamos ver como que vai ser o resultado aí da fita LED. Mas eu não sei o que vocês perceberam aí, que eu tô gravando um vídeo POV. Eu tenho dois estilos de vídeo aqui no canal, que é o vídeo POV e também quando eu apareço. Hoje eu não tô mostrando minha cara feia pra vocês aí, pra vocês não ficarem vendo, eu tô mostrando o meu setup, que é muito mais bonito que eu. Mas eu quero saber o feedback de vocês também rapaziada, o que vocês preferem? Vocês preferem vídeo POV assim, que eu mostro o setup e tudo mais? Ou vocês preferem que eu mostre o meu rosto ali e fique conversando com vocês? Enfim, eu gosto de fazer os dois estilos de vídeo, mas eu quero saber o que vocês preferem também. É bacana manter esses dois padrões no canal, mas aí eu quero saber se vocês preferem um ou outro, que daí eu foco um pouquinho mais nos dois. Olhem bem como que tá o cenário aqui, né, com essas luzes, por mais que eu não tenha colocado o bastão nem o painel. Eu preciso montar um pegboard, que eu quero colocar aqui, ó. Tô com planos pra fazer isso também, pra colocar o teclado, as coisinhas tudo ali reserva. E os meus mouses também, que tá tudo no cantinho ali também, ó. Então, bora lá pro vídeo, vamos falar um pouquinho mais dessa fita. Bom, rapaziada, vamos falar aqui então das coisas que vem junto com esse pacotinho aqui da fita LED. Bom, a primeira coisinha que eu quero falar pra vocês aqui, rapaziada, é esse pacotinho aqui, que ele vem junto com as presilhinhas, né, digamos assim, e os parafusos. Isso que eu achei até diferente, por causa que eles não mandam aquela dupla face, ou então tem fita LED que você compra que às vezes nem vem com a dupla face, né. O diferencial dessa daqui é que ela vem com essas presilhinhas aqui, que vem junto com os parafusos, pra gente tá fixando aí aonde a gente quiser, né. O lado ruim é que você vai ter que furar aí, dependendo de onde você for colocar, na madeira, em algum lugar. O lado bom é que você não precisa ficar colocando dupla face, que querendo ou não, fica caindo toda hora aí, né. De qualquer forma, eu achei legal, bacana, vem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis presilhas com seis parafusos aqui também. Então beleza, a gente vai fixar isso daqui parafusado, isso daqui, ele é o controle, aqui vem um manual, né, como a gente deve instalar e tudo, o aplicativo pra você baixar. Esse controlinho aqui é um controlinho bem bacana, que dá pra você controlar aqui os padrões de RGB, aumentar e diminuir a luz. Se eu não me engano, nesse controle aqui, pelo jeito, tem timer, tá. Dá pra gente colocar um timer aqui, eu não sei se funciona, mas dá pra gente acionar um timer pra ela desligar aqui depois de tanto tempo, né. E o lado ruim desse controle aqui, rapaziada, eu dei uma olhadinha nele, e os caras, não sei se foi por erro, alguma coisa, mas os caras mandaram sem bateria. Ele já vem com o adaptadorzinho, né, você vai ligar na fonte, esse lado aqui, e aqui tem os quatro pinos, né, pra tá ligando ela. Eles mandam o kitzinho completo, porque tem fita de LED que você compra, não vem nada, só a fita, aí você tem que ficar correndo atrás de comprar a fonte, o adaptadorzinho. E esse modelinho que eu comprei aqui, ele é um modelinho que é compatível com a Alexa e o Tuya, né, então eu posso conectar a minha fita LED no Tuya, e aí eu consigo controlar diretamente pela Alexa, bem prático, bem fácil. Nessa caixinha aqui, obviamente, que é a nossa fonte, essa fonte aqui eu pedi no padrão americano, e de fato aqui a nossa fita, deixa eu tirar ela do pacotinho. Essa fita aqui, como eu falei pra vocês, rapaziada, ela é diferente por causa que ela é no estilo de mangueira, né. Então ela é muito útil pra você usar ela em ambiente externo também, tá, não somente em ambiente interno. Ela tem proteção contra chuva, né, por causa que ela é toda revestida aqui, ó, como vocês podem ver. Vamos ligar ela aqui pra ver se ela realmente tá funcionando tudo, se não veio falhando, que Deus eu livre se esse negócio aqui vim com defeito. Eu vou ter um puta de um problemão, eu vou ficar bem decepcionado. Pronto, ligou, achei que ia dar algum tipo de problema, do jeito que eu sou azarado. Bom, tá funcionando, tudo bonitinho, né, como vocês podem ver, esse é o lado dela aqui, tá. Ela tem um estilo meio comprido aqui, sabe, então assim, esse lado aqui não é o lado que ilumina, é esse lado aqui, ó. Então quando a gente for montar ela na canaleta, a canaletinha vai ficar aqui e eu vou prender ela assim, ó. A canaleta vai segurar ela dessa forma aqui, ó. Preciso colocar, nunca coloquei, tô colocando agora aqui, ó. Vou segurar ela desse jeito aqui. Eu achei que vai ficar bacana, vamos ter que fixar ela. Agora vamos falar um pouquinho dessa fita LED aqui, né. Esse modelo aqui eu comprei ele de 3 metros, tá. Na verdade eu nem lembro quanto que eu paguei exatamente nela, vou verificar aqui com vocês agora. Basicamente eu paguei 73 reais nela, mais 12 reais aí de frete. É, frete não, foi imposto aqui no caso, né. Então rapaziada, o frete saiu grátis. Eu achei que é um valor bacana pelo que ela oferece, porque qualquer fita de LED aí boa que você vai ver tá mais ou menos nessa faixa ou até mais caro. E ela aqui, ela por ser revestida e tudo mais e ser compatível com a Alexa e tudo, eu achei que foi um valor bem justo, sabe. Então vamos colocar ela, vamos instalar, ela é bem forte. Aí eu vou sincronizar ela certinho aí com o Alexa certinho, pelo aplicativo também do Tuya. E consegui controlar ela pelo celular e também pela minha Alexa, né. O que mais eu posso falar dessa fita aqui? 3 metros de comprimento, brilho que você consegue ajustar, tem vários padrão de RGB, você pode controlar pelaquela rodinha lá que tem várias cores. E eu acho que é mais ou menos isso, né. Vamos instalar aqui bonitinho e vamos ver o resultado final, como que ela vai ficar aqui no setup. Voltei rapaziada e vou falar pra vocês, eu não consegui gravar tudo, deu um baita de um trabalhão pra colocar aqueles parafusinhos lá. Fala pra você, meu, difícil pra caramba. Mas enfim, gravou só o começo, eu entrando debaixo da mesa aí e arrumando algumas coisas. Porque primeiro, a bateria do celular acabou e mesmo que tivesse com bateria ia demorar muito. Eu demorei aqui, eu acho que o papo foi de uma hora, eu nem sei que horas que tava no reloginho ali, né, do que eu tava gravando antes pra vocês. Mas aí eu parei de gravar, comecei a fazer com calma, porque assim, eu não tenho parafusadeira. E o parafusinho, ele é muito miudinho, inclusive sobrou até um aqui, ó. E meu, ele é muito pequenininho, cara. E pra mim colocar isso daqui com a minha chavinha Philips, foi um sacrifício. Ficou escapando toda hora, caindo, enfim. Como essa fita aqui, ela é de 3 metros e minha mesa, ela tem 2,10 metros aqui de comprimento. Eu comprei a de 3 metros porque eu imaginei que ia dar certinho. Eu sabia que não ia chegar até a ponta da mesa aqui, nem era isso que eu queria também. Então pegou um pouquinho mais pro fundo da mesa ali e fez o L certinho aqui, ó. O U, né, no caso, até ali no cantinho aqui, ó. Bem naquele pontinho branco que vocês estão vendo ali, ó. Pra ficar melhor, eu vou desligar as luzes aqui, rapaziada. Ela até já reconheceu aqui, ó, no aplicativo da Tuya, tá? Esse daqui. Eu tenho 3 lâmpadas, que é a do Softbox. A lâmpada atrás do PC, que na verdade é esse abajur aqui. Que agora virou abajur, não sei nem porque tá montado com desligado aqui, ó. Mas enfim, eu vou desligar ele. O Softbox, eu vou abaixar bem o brilho dele aqui, ó. Deixar ele bem baixinho, pra vocês verem aqui. Que não fez muita diferença, mas eu desliguei a Ring Light só pra vocês verem, né. Mas aqui, ó, ela já tá conectada aqui pelo Tuya e já tá conectada automaticamente pela Alexa também. Então, Alexa, ligar fita LED. Aí, ó. Fala a verdade, ficou muito top, né, rapaziada? Ficou da hora. Pô, curti pra caramba. É uma luz que, assim, tá aparentando até ser mais forte olhando pelo vídeo aqui, do que pessoalmente olhando aqui. Mas gostei demais, né. Agora tirei aquele monte de coisa que tava atrás pra fazer iluminação. E pelo aplicativo do Tuya aqui, ó, eu consigo fazer toda a mudança aqui, ó, das cores. Consigo, conforme eu vou mudando aqui, ó, a cor de LED ali vai alterando também, ó. Enfim, tem várias cores aqui, rapaziada, que eu posso tá mexendo vários modos aqui também. Modo de música, modo aqui de padrão de cor também, pra ficar piscando, enfim. Tem um monte de coisa que eu posso tá mexendo tanto aqui ou configurando pra dar o comando diretamente pra Alexa, né. Outra luz também que eu posso reforçar pra ficar bonito é a luz da Light Bar. Eu posso ligar a luz da Light Bar aqui, né. Não tem tantas opções de iluminação quanto aqui a fita LED. Mas, enfim, já é bastante cor também que eu posso tá combinando aí com a fita LED, né. Eu posso até diminuir também aqui o padrão das cores, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu posso diminuir a luz que eu acho que no vídeo tá mais forte do que tá aqui, ó. Mas eu posso diminuir aqui, bacana. Posso aumentar aqui a luz do softbox pra ficar um pouquinho melhor também a visualização, ó. E na minha opinião ficou bem bonito, ficou exatamente do jeito que eu queria. E, rapaziada, a falar pra vocês, eu acho que o vídeo é mais ou menos esse, tá. No mais, rapaziada, eu acho que é isso. Então, até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, por favor, deixa o like e se inscreva no canal, porque isso me ajuda demais. Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço, um grande beijo. Valeu, falou e fui.